Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Estamos aqui com o Maninho, puxador da Escola de Sama Império da Zona Sul. O povo em geral escolheu a Império como campeão do carnaval e na realidade ficou em terceiro. O que você acha que houve no julgamento do carnaval 2016? Só tenho uma palavra a dizer, até quando vai ser assim? Mas os fortes sempre sobrevivem, né? Os fracos pagam a conta. E nós mais um ano pagamos a conta. Mas não dá nada, vamos trabalhar de novo e vamos estar o ano que vem aqui para fazer um show para a comunidade. O resto é o resto. O resto é o resto. Maninho, tirando a questão de ficar em terceiro lugar, o fato do Império arrasar na avenida, isso por si só, sabendo o sacrifício de vocês, lava a alma, né? Lá, 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 com certeza. Nós trabalhamos demais. O Juruna, de parabéns, que é o primeiro ano como presidente. Ele fez de tudo para a escola sair na avenida bem. E só tenho a agradecer, não temos que xingar ninguém, não temos que brigar com ninguém. Até porque tem uma comissão disso aí tudo, né? Mas tem que rever, tem que rever, tá mal. Mas o carnaval é isso, cara. É festa, festa que nem tu sabe, nem todo mundo sabe. E bora para frente, bora para frente em 2017 de novo. Parabéns pelo trabalhinho. O que aconteceu, não é o que aconteceu, gente. O Império da Zona Sul, ele sempre teve um lema, é fazer o carnaval para essa galera, para essa população, para esses fulhões, para o pessoal visitante que vem aqui assistir. E no fazer isso aí, ele peca alguma coisa. Não é que peca, é uma filosofia de trabalho que ele tem. É de não contratar profissionais para onde vale ponto os quesitos, entendeu? A escola vem grande, vem bonita. Agradeça a muitos serviços daquelas pessoas que não cobram nada. Em todos os quesitos que a gente teve, que valia ponto, serão gente de TAP, natural de TAP. Gente que se criou dentro do Império. E a gente vai apostar sempre nessas pessoas aí. Enquanto que tem outras escolas, contratam a gente de fora. Às vezes sai pequena, mas se preocupa bastante com os quesitos que valem ponto. Nós botemos a escola bem grande, porque o dinheiro que nós íamos pagar para um passista, para a Harmonia, que nem cavaco, puxador, para porta de estandarte, pós-abandeira, o dinheiro que nós pagamos, nós investimos na escola. Por isso que ela veio com a gente. Te surpreende o abito não ter perdido nem um ponto, nem um décimo em todos os quesitos? Essa questão foi questionada praticamente com quase todas as escolas. Erro teve bastante. Eu não sei o que os jurados fazem na avenida que não notam isso. É só o povo que nota. Eles não notam. Como, por exemplo, Baiana correndo na avenida e pegando de sírio quase na metade. Isso aí eu não entendo. E aí tiram nota 10. Aí eu não entendo o que é o critério do outro lado. Eu também quero dar o parabéns, dentro de já, à Lagoa TV, que fez toda essa cobertura do Carnaval, que teve sempre junto, desde o começo, quando teve a febre do Carnaval, teve junto com nós. E eu quero agradecer a ti e toda essa equipe da Lagoa TV. Obrigado. Valeu, cara. Parabéns. Parabéns. Parabéns.